E agora nós chegamos aqui no Shopping Guatimim, no segundo piso, do ladinho da joalheria Coliseu, para mostrar a linha Boutique da Cantão. Já começa conosco, não é André? Já começa com a gente, isso mesmo. Tua blusa aqui está linda, né? Linda, linda essa regata. É o tipo da regatinha que todo mundo quer ter, porque ela é soltinha, ela tem uma aberturinha atrás e a gente se sente super confortável e arrumado. Esse vestido diz o que, né? Meu também, branquinho, né, que todo mundo gosta de ter, bonito, clássico. É um lindo, lindo. E o que dizer deste aqui, que a paixão é a primeira vista, que é esse vestido, né? É uma estampa lindíssima, né? Com alguns detalhes, ó. Isso aqui é do próprio vestido? Do próprio vestido, é onde amarra atrás, esses são os detalhes, né? Na frente, que ele é de alcinha, ó. Ele é todo soltinho, todo trabalhado, para deixar uma leveza, né? Então, esse estampa é maravilhosa, não é? Eu acho essa estampa linda, realmente, muito bonita. E para quem não quer o vestido, mas quer a mesma estampa, tem a blusa. Então, a gente fez uma composição, uma blusa também toda soltinha, leve, com uma manguinha, para quem prefere, né? Sim, dá um pouquinho mais. Tem algumas ocasiões que existem, né? Essa formalidade, inclusive. E mais uma panta curte, que é tradicional, da Cantão. Não, e a Cantão arrasa, não é? Nas estampas. Eles têm estampas, assim, que são bem características da marca. E a gente vai no Cantão, é claro, que nós vamos para os próximos looks. E hoje é o dia das estampas aqui na Cantão, não é? E isso aqui está maravilhoso, não é, André? É, eu confesso que essa é uma das estampas que eu acho mais lindas da coleção, muito bonita. E a gente tem... É chiquezinho esse vestido. É, então a gente fez duas composições de looks na mesma estampa, né? Então, esse aqui é um vestido básico, mais curtinho. Ó, todo um bordado. Com todo o detalhe bordadinho até embaixo, aqui no meio, que dá um charme todo especial pra roupa. É. E aqui uma blusa que compõe uma calça pantalona. Não, perfeito, super chique, sofisticado, lindo de mover. A Cantão fica aqui no Shopping Iguateninho, no segundo piso, do ladinho da joalheria Coliseu. E a gente quer todo mundo aqui. E aí E aí